Bom, gente, eu tô aqui pra falar de uma das pessoas mais importantes da minha vida. Tô aqui pra falar da minha namorada. Então, quero dizer pra você, meu amor, que você é tudo da minha vida. Quero te dizer que sem você eu acho que eu não teria conseguido nada que eu venho conseguindo. Você me traz paz, você me traz alegria. Eu posso confessar a você que em 19 anos eu nunca conheci alguém como você. Que tudo que você fez pra mim ninguém nunca fez. E você despertou em mim um maior de sentimentos que eu achei que não existia. Achei que a vida já tinha perdido sua paixão, né? Mas é isso mesmo, você tá aqui pra mostrar que você ainda existe. Eu te amo muito. Tô aqui pra falar de você, minha princesa. É... Quero te agradecer por cada semana que passei junto com você. Pelo tua calma, pelo teu carinho. Pela atenção pra mim, pela preocupação. Quero te dizer que você, quando eu disse que ia ser a única na minha vida, eu até duvidei um pouco por alguma coisa que eu já passei, mas você, não deixa eu esquecer tudo. Me fez acreditar que isso não existe, pelo amor, não existe. Eu quero te pedir que eu continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Nunca... Que nunca mude, né? Se for mudar, muito pra melhor. Não acredito que eu tinha muito. Muito, muito, muito. Isso é tudo da minha vida, tá bom? É... Eu tinha, meu amor, muito. Pra sempre. Que nunca mude, né?